Se liga no recado do Beauty Melhor da Terra, rapaziada. Pra vocês que querem roupas de qualidade, regata, camiseta, calça, shorts, entrem na army.com.br que vocês vão encontrar as melhores peças de roupas. Pra vocês poderem treinar, seja onde for, seja na praça, na academia, na casa de vocês. Seja roupa pra você poder sair e dar um rolê bem da hora, estiloso, com aquela roupa que valoriza o seu corpo, é na army.com.br. Aqui vocês vão encontrar as roupas que vocês precisam. Utilizem o cupom do Super Xandão e regaçem. Se a terra é plana, porque a bordo é ponto de turismo. Do mesmo jeito do porquê sua mãe é um hipopótamo e sua casa não é zoológico. Você queria chamar? Bom, essa parte de cultura Shed, Sigma, Redpill ou até mesmo o literalmente eu é uma rapaziada que pessoalmente eu acho meio esquisita. Essa cultura, tudo bem que eu não considero uma cultura, tem como suas ideias o homem que cuida... Tá gostando? Tá? Gostou? Me chama de fascista? Me chama de ditador? Eu disse mesmo, fisicamente, mentalmente, nas atitudes dele, e que ele não precisa de mulher. E parece ao meu ver, posso estar um pouco errado sobre isso, algumas vezes eu acho, que parecem considerar mulheres como se ele... Chama de taxista! Inferiores? E tudo isso fica um pouco mais sem sentido quando pensam que Ha! Você é beta, rode as mulheres. I am Sigma, bro. E não, cara. Tu só é um esquisito querendo chamar atenção por porque você viu algum cara em algum podcast ou no TikTok falando sobre esse tipo de coisa e você abraçou toda essa ideia da maneira errada. E é até legal explicar sobre esse papo de beta. Que um resumo bem explicativo é você que corre atrás de mulher, não vive a estética, ou fraco, e que não ama os amigos no sig... Não vive a estética. ...sigilo, porque isso é coisa de alfa, bro. E como, não ama os amigos no sigilo? Beta pra caralho. E sinto muito, cara, de verdade, mas, sabe, é que eu não converso com quem é, então... Só faça de mim, por gentileza. Mas também temos o... Olha, cara, como eu sou legal. Uma mulher caiu da escada, quebrou três costelas, um braço, e eu fiz um edito com a cara do Patrick Bateman. Porque... Patrick Bateman! Eu sou esquisito. E é triste pensar que alguns desses personagens acabaram se tornando um símbolo dessa cultura. Olha o Patrick Bateman! Como é dito agora, Patrick Bateman ou Walter White. E começando pelo Patrick Bateman. É bom falar sobre isso e tá tudo bem. O filme de American Psycho mostra o quão superficial e desprezível o protagonista é. E é triste pensar que tem gente baseando a personalidade nele, pensando como se fosse... Porque sua mãe só quer saber tocar minha flauta. Tem que ver cada subiu que ela dá. Isso é algo muito foda, e que as pessoas vão pensar, cara, aquele maluco é simplesmente foda. E não, cara. Não é. Confie em mim. Já o Walter Wagner já é uma questão um pouco mais complicada. Porque ele foi de uma pessoa normal a um vilão de uma série por conta de algumas das atitudes dele. E eu tô passando aí na tela nesse exato momento, quando os que eu escrevi no Twitter falam sobre isso. Então se você quiser ver mais sobre, eu vou estar deixando o link do Twitter aí na descrição. Tamo junto, irmão. Tudo nosso. Eu achei bem coerente. Esperar o quê daquilo? Você achou que ele ia fazer um clipe do quê? Do Paraíso? Ela sendo um anjinho? Enaltecendo o criador? Ou na tela mesmo, se caso você tiver uma paciência pra parar o vídeo e querer ver. Mas o ponto realmente é, tem uma rapaziada baseando a personalidade em personagens um tanto questionáveis. Ou de outros que eu não citei também, como Tyler de Clube da Luta, ou o cara do Taxi Driver, que são personagens fictícios que algumas pessoas baseiam a personalidade nelas, pensando como se fosse algo diferente, ou que eu considero como Alpha, Sigma, ou coisa do tipo, ou literalmente eu. Sendo que o máximo de Clube da Luta que algumas dessas pessoas se aproximam é da doença do Tyler. Bom, brincadeiras à parte, agora a gente volta pra parte séria do vídeo. E não, você tá sendo estranho de novo, para de se comparar com um assassino, você não é frio como Thomas e seus amigos, estranho como Patrick e Batman, ou foda como Walter White. E eu não vou mentir, eu já fiz parte dessa galera por conta do meme, ou seja, por conta da piada. Mas tudo se tornou sem graça quando começaram a levar muito a sério. Elevaram o nível de uma piada transformar em um certo estilo de vida. Essa parada de cultura Sigma já existiu há um bom tempo, só que começou a chegar pra algumas pessoas de, sei lá, 12 a 15 anos que começaram a consumir isso. Como dito agora há pouco, uma parte dessa rapaziada... Virou um negócio isso daí, né? São os moleques de uns 12 a 15 anos, facilmente influenciáveis, que entenderam de maneira errada o significado de uma parada na internet e pensam que odia vários grupos... Fiz uma boa ação. Hoje de manhã tava muito frio e eu vi um menino só de short passando frio na rua. Me senti tocado, tirei a calça e dei pra ela. Vai se foder seu pedaço de lixo. Imundo. Filha da mãe. Ai, moleque arrombado, rapaz. Ai, ai, viu? Cara, olha as coisas que vocês perdem tempo decorando na internet. Não, é brincadeira, cara. Um monte de coisa boa pro cara aprender na internet. As coisas que ele pega, velho. É um filho da puta mesmo. Seu pai tem que ter jogado no ralo mesmo, viu? Qual que ele seu diferente da sala? Seja porque quer chamar atenção, ou sei lá. E ser o frio que alcoolista sozinho, que nunca dá uma risada, ou que se acha superior às outras pessoas, não vai fazer com que todos pensam que você é uma pessoa incrível, que você é uma pessoa muito legal. Na verdade, pensam. Aquele moleque tem 1.40 na mochila. Mas como eu disse lá no início, isso não é um ataque a esse pessoal dessa cultura sigma. Por mais que pareça. E sim, é essa parcela influenciada pelo que consome e espalha uma ideia totalmente errada. E eu comecei a reparar isso de um tempo pra cá, porque parece que transformaram um membro da internet de uma estátua tomando vinho em um... O pessoal faz tudo ao contrário. Em vez de se espelhar em Jesus Cristo, espelhem personagem fictício. Patérico. Pois é. Eu já falo sobre isso há muito tempo aqui, né? Molecada é só bosta, né? Muita bosta. Muita. Estilo de vida. Mas afinal de contas, qual é a lição que a gente pode tirar desse vídeo? Que 1. A ideia que essa rapaziada tá aprendendo tá meio errada, com alguns ideais meio estranhos. Mas que independente disso, eles vão continuar existindo na internet, só que aos poucos vão acabar perdendo a força, eu acho. Eu não sei. Eu não sou um guru. E eu não tenho uma bosta cristal. Eu acho que eles falam simplesmente... Não tentando arrumá-la. Galera, inscrevam-se aí no canal do Alkiri aí, ó. Super Xanão virou beta, olha esse vídeo. Fim dos tempos, demônios invadindo a terra, mundo em colapso, bafomé levando crianças, mulheres gritando, bombas nucleares. E como vocês sabem que sou eu ali? Da onde vocês tiraram que sou eu? Por que que sou eu ali? Não sou eu não, galera. Ali é um cara parecido comigo. Esses dias vocês não mandaram pra mim um moleque lá, feio, falando, tiveram a cara de pau de falar que era parecido comigo? Caramba, velho. Olha o Xanão parecendo... Estilo... Parecendo o... Aquele personagem alfa de... De filme. Que a cidade tá colapsando, todo mundo sendo sequestrado, ele chega, mata todo mundo e vai embora a pé. Foda, né? A postura é complicada mesmo. Que não é a geladeira. Nem todo homem vive só de força. Às vezes tem momentos de fraqueza. Xanão ganha uma dança das cadeiras. Mas a cadeira de presidente já é realidade. Ó, mas ali naquela parte da dança eu deixei o cara ganhar na minha frente. Porque eu não queria mais fazer. Tava de saco cheio de ficar andando em volta ali que nem um gado. Fui só no começo pela resenha só. Assumiu. Ah, nossa. Assumiu. Lógico que eu tenho que assumir. Que outro homem daquele tamanho, bonito, parecendo o super-homem fazendo dança da cadeira vai ter nesse país. Não tem como falar que não sou eu. É só eu mesmo, ué. Fazer o quê? Com 130 quilos, devo começar a academia? Bom, na verdade você deveria começar a pensar num plano de funerária pra você, né? Começa até aí. Depois você vê a academia. Então foi essa a motivação? Foi essa a motivação? Rapaz. Olha o tamanho que tava o homem. Olha lá. Olha o tamanho que ficou a puma. Dos shorts dele perto dele. A puma ficou parecendo um fio de cabelo. O famoso Pericles. Aqui já parece que começou a dar uma melhorada, ó. A puma começou a saltar mais alto. Aqui parece que piorou. Aqui parece que melhorou. Aqui piorou de novo. Aqui melhorou. Davi Superchatei dois reais. Ô louco, irmão. Tirar o celular da frente e iria aparecer esse pinto aí. Você tá fudido, hein? Aí já tava dando uma melhorada, já. Parece que ele forçou ali, eu vi um peidinho. Ó. Eita, moleque. Finalmente decidiu tomar a decisão. Ó. Na dietinha, aveia, banana. Esse daí eu não sei o que que é. O que é isso aí? Cuscuz? Um frango? É isso? Uma banana? Ó. Show de bola, irmão. Ah! Ó. Vixe Maria, velho. Caramba. O moleque colocou até uma espada aqui na cintura dele, ó. Virou outra pessoa, hein? Uma espada na cintura não, né? Essa espada tá num lugar ali, meu. Colocou ali um negócio ali. Brabo, irmão. Ó. Já mudou totalmente. Ó o rosto de quem tá exalando confiança, ó. Que olha pra frente e vê. Vê o alvo. Bafomé. E vai estompá-lo. Ó. Brabo. Irmão, parabéns pela evolução aí, viu? Show de bola. Campeão da Terra. Excelente, companheiro. Uma das melhores evoluções que eu vi. Quando eu crescer, eu quero ser um homem igual a você. Sou seu fã. Escrevendo igual com um fica difícil. Ô, irmão. Salve, galera. Passando pra falar pra vocês se inscreverem no nosso canal Casal de Verdade. Que é o nosso canal de vlogs, viagens e receitas muito da hora. O link tá aqui na descrição, galera. Entrem lá. Já tem vários vídeos. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tomem juntos. Tomem juntos. Obrigado.